Quando introduzimos o conceito de função composta, estivemos a ver exemplos em que determinamos o valor da função para um determinado objeto de partida. O que quero fazer convosco neste vídeo é chegar à expressão que define a função composta. Por exemplo, vamos tentar determinar a expressão da função f de g de x. f de g de x. Proponho que parem o vídeo e tentem chegar à expressão sozinhos. Nesta situação, o objeto ao qual vamos aplicar a função f é o g de x. Portanto, onde encontrarmos x nesta expressão que define a função f, o objeto a que se aplica a função f, vamos substituí-lo por g de x. Portanto, o f de g de x vai ser igual à raiz quadrada de... Em vez de x, vamos escrever g de x. Vamos ter g de x ao quadrado, g de x ao quadrado, menos 1. E o que é que é igual g de x? O g de x é dado por esta expressão que temos aqui. Assim, isto vai ser igual à raiz quadrada de g de x ao quadrado. e g de x é x sobre 1 mais x. E vamos pôr toda esta expressão ao quadrado, menos 1. Portanto, f de g de x é também uma função de x. f de g de x é a raiz quadrada de x sobre 1 mais x, tudo ao quadrado, menos 1. Agora vamos ver a expressão que obtemos se aplicarmos estas funções por ordem inversa. O que será g de f de x? Qual será a expressão da função g de f de x? Mais uma vez, proponho que parem o vídeo e tentem determiná-la sozinhos. Bem, desta vez é o f de x que vai ser o objeto ao qual vamos aplicar posteriormente a função g. Portanto, onde virmos o x nesta expressão, vamos substituí-lo por f de x. Assim, isto vai ser igual a f de x sobre f de x sobre 1 mais f de x. Sobre 1 mais f de x. E, por sua vez, isto vai ser igual a... Ora, f de x é igual à raiz quadrada de x ao quadrado, menos 1. x ao quadrado, menos 1. E isto estará sobre... Isto estará sobre 1 mais a raiz quadrada. 1 mais a raiz quadrada de x ao quadrado, menos 1. Então, quando consideramos a função composta que obtemos fazendo f após g, ficamos com esta expressão aqui. E a função composta que obtemos fazendo g após f fica definida por esta expressão que temos aqui. E, correndo o risco de estar a dizer o óbvio, chama a vossa atenção para o facto de estas serem duas expressões bastante diferentes. O mais frequente é que, tendo duas funções diferentes, f e g, a função composta que se obtém fazendo f após g não vai ser igual à função composta que se obtém fazendo g após f.